Olá, confira agora o que a FIEG está fazendo por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. A Câmara Setorial da Moda da FIEG, liderada pelo empresário Edilson Borges, que também preside o Sindicato das Indústrias de Confecção de Goiânia, deu posse aos conselheiros da gestão 2023-2024. Na oportunidade, discutiu o plano de ação para a retomada do crescimento do setor em Goiás. O encontro contou com participação do vice-presidente da FIEG e do Conselho Deliberativo do SEBRAE, André Rocha, do secretário de Estado da Indústria e Comércio, Joel Santana Braga Filho, e do diretor-superintendente do SEBRAE Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima Neto. A Casmoda ainda discutiu proposta de implantação de uma escola de moda e design em Goiás, em parceria com o SENAI. O objetivo é fazer curadoria de moda e transformar o Estado em um centro de difusão de tendências. A FIEG e o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás assinaram convênio para divulgação dos serviços da Sexta Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Goiânia entre profissionais da área contábil. A parceria busca melhorar o ambiente de negócios ao proporcionar um meio seguro e ágil para resolução de conflitos. De acordo com a diretora da Sexta CCMA, Sirlene Marquês, além de incentivar que mais empresas usem a arbitragem para resolver divergências contratuais, o convênio também permite a disseminação de conhecimento e apoio aos empresários. O presidente do Conselho Temático da Agroindústria da FIEG, Marduk Duarte, representou a federação no Congresso Lideranças do Agro, promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. O evento reuniu mais de duas mil pessoas ligadas à representação e qualificação do produtor rural e de quem vive no campo, com imersão a novas ideias, soluções voltadas ao setor, inovação, tendências e oportunidades no atual cenário do agro. Sindicatos patronais e laborais da indústria goiana se uniram em mobilização conduzida pelo presidente da FIEG, Sandro Mabel, para assinar o manifesto contra a taxa básica de juros de 13,7%, mantida há quase um ano pelo Banco Central. Durante a reunião na Casa da Indústria, lideranças empresariais e de trabalhadores discutiram a taxa de juros, temerosos de que a Selic continua estacionada em 13,75% e argumentam que não há justificativa para continuar assim, já que a inflação recuou 7,95%. E este foi o resumo de tudo que a FIEG está fazendo por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. Amanhã estaremos de volta com mais informações e novidades. Até lá!